Fala galera, aqui é o Avot e no vídeo de hoje eu estou de volta com mais um vídeo de Snake.io E hoje com um mais novo evento, o evento Snake Legends Que é um evento, mano, das cobras mágicas, começando pela cobra fênix, cara Não se preocupe, pois não importa o que aconteça, eu nascerei de novo Então, essa cobra fênix é imortal Pelo menos eu acho que ela é imortal, mano E também depois temos a cobra pegas, que eu quero muito liberar ela E a cobra cachorro de três cabeças Deixa o like e se inscreva no canal se você ainda não é inscrito Porque, mano, ajuda o canal do Avot Se inscreva no canal que você vai aumentar os inscritos e o Avot vai ficar muito feliz Bora lá, bora jogar Eu lhe apresento a super cobra fênix Mano, que linda essa cobra, cara Mano, a fênix é um pássaro que pega fogo e renasce E, mano, representaram muito bem nessa skin A Sheila é muito massa Já vim aqui, já pego a massa dourada E já fica invisível E já elimino outra fênix Pega toda a massa dela Eliminaram uma gigantesca aqui E eu já elimino duas aqui Mano, comecei bem demais Já estou pegando toda a massa deles Que estranho, cara Parece que todo mundo ou é fênix ou é pegasus Parece que só tem dois tipos de minhoca Que estranho Ó, pega a massazinha Isso mesmo, cara Só tem dois tipos de minhoca Só... Estou eliminando todo mundo Só temos a pegasus Que é a próxima skin que eu vou liberar Depois que eu eliminar 70 cobras E a fênix Que são as minhas irmãs fênix Cara, que estranho E a ceifadora que será que é, mano? Será que é uma fênix também? Ó, falta 12 segundos Eu já estou em primeiro lugar Pronto para receber a cobra ceifadora E pronto para descobrir Que que é Quem que é Que tipo de cobra É a ceifadora Medusa, mano Caraca, medusa Que massa Olha ela aí Já vou dar um tiro nela Caraca, está acabando a invisibilidade Ferrou Já vem aqui Vamos entrar no círculo Rapidão Ih Ah, não Cara, não acredito nisso Consegui Ah, não Bati-me que besta, mano Já Ah, não acredito Mas eu consegui eliminar ela, ó Ela morreu Vamos reanimar Bati igual um besta Na cobra fênix Mas antes disso Eu levei a medusa, cara Pelo menos eu eliminei a medusa Que era a cobra ceifadora E agora ela vai voltar com mais vida E mais rápida E mais poderosa Então vamos lá Pega mais maçã E vamos eliminando todo mundo Cara, o estranho desse evento É que todo mundo Ou é pegasus Ou é fênix Que estranho, cara Não tem a cobra cachorro Aquela cachorro de três cabeças Que é a terceira a ser liberada Só tem essas duas Eu acho que tá bugado Mas beleza O que importa É que a gente vai imitar E vai eliminar todo mundo Até chegar a 30 mil pontos Ou não, né Até morrer Se bem que a cobra fênix Toda vez que morre Ela renasce, cara Porque ela é super mágica, né E tá todo mundo gigante, hein Tá cheio de cobra gigante E eu vou ficar gigantesco Mano, dez vezes maior que eles Pra enfrentar a medusa, mano Só não posso morrer E também não posso bater nas bordas Deixa o like E se inscreva no canal Se você não é inscrito E acompanhe o Abut Mano, o Abut tá sempre trazendo Vídeos de joguinhos de minhoca Jogos.io Todo tipo de jogo Eu trago nesse canal E, velho, o meu objetivo É deixar vocês felizes Deixar vocês animados Então se inscreva aí no canal E bora Assistir os vídeos do Abut É eu isso aqui, mano Sorte que era eu Se não fosse eu Eu tava morto Falta uma vida E eu preciso achar A massazinha Da invisibilidade Senão eu tô lascado Mano, essa medusa Está muito rápida Mas eu vou eliminar ela Peguei a massazinha Eliminei a Bess Dona da medusa E vou voltar Pegando toda a massa dela Caraca, hein E ela libera muita massa, mano Parece que é o cefador Que mais libera massa, hein Uma asmassa gigante Geralmente o cefador Liberava uma asmassa pequenininha Pega a maçã Pra gente manter A nossa invisibilidade E vamos crescendo 4.300 pontos Liverei Liverei A cobra Pegasus Que legal, mano Se eu for eliminado Eu vou pegar ela Mas se eu tiver muito gigante Eu vou continuar com a Fênix Pra conseguir Novos recordes, né Porque realmente Eu acho a Fênix Mais bonita Que é a cobra Pegasus, cara Vocês não acham? É muito mais bonita, cara Olha lá, ó A Fênix é muito mais bonita, mano É um pássaro maneirão Que pega fogo, cara Muito mais massa 5.300 pontos Bora, Mitaki Logo, logo Tá vindo O terceiro cefador A terceira medusa Pega a maçãzinha Boa demais Vamos vir aqui E eliminar Esse amiguinho aqui Que tá em quinto lugar Boa Pega toda A massa dele Elimina Esse daqui também 6.000 pontos Acabou a invisibilidade Cara, o segredo Desse modo de jogo Do modo cefador É você ficar ligado Na invisibilidade, mano Sempre tem que pegar A maçãzinha Ou o item da visibilidade E quando você pega, cara Você fica atento Porque ele acaba do nada Mano Quando acaba do nada A gente não vê Bate e morre Cadê? Lá pra cima E o negócio é você tentar Eliminar o cefador O mais rápido possível Não adianta sair Atrás de massa Quando esse cefador Tá vindo atrás de você, cara Você foca nele Vai lá Entra no círculo E elimina ele, ó Esse daqui, mano Tem 6 tiros É o máximo Eu nunca vi um cefador Passar de 6 tiros Ó, lascou Acabou a minha invisibilidade E eu tô lascado Mano, olha o tanto de coisa Na minha frente, velho Mano, voltei com a Fênix Ela é muito mais massa Que a Pegasus, cara E o cefador foi eliminado Então vai voltar O 4... Quase que morri Vai voltar o 4º cefador Provavelmente com 6 vidas também Lembrando que quando a gente morre O cefador não reseta Ele vai... Ele continua ficando cada vez mais forte Ele sempre vai ficando cada vez mais forte Até a gente sair do jogo E desistir Ou morrer, eu acho que mais de 4 vezes Daí não tem Fênix que renasce não, mano Se morrer um certo tanto de vezes Você não renasce mais Nem que você seja uma Fênix Pega a maçãzinha E vamos atrás dos gigantescos Pumo aos 10 mil pontos Quase que eu bati 13 segundos Para vir a 4ª cefadora A 4ª medusa Enquanto isso, cara Vamos pegando toda a massa possível Lá vem o bichão 6 vidas 6 vidas E olha a velocidade dela Cara, eu falo que ela fica cada vez mais rápida Vocês não acreditam? Ela fica cada vez mais rápida, cara Não tem o que fazer Olha a velocidade dela Toca no círculo Pegou o 1º Já vamos atrás do 2º E a minha invisibilidade está acabando, mano Ó, lascou Olha isso, cara Olha a velocidade dessa medusa Não tem como Pega a maçãzinha E já vamos Se eu conseguir eliminar essa medusa Vai ser Mano, mitagem Porque está muito difícil Boa, agora lascou Eu não estou vendo mais nada Se eu não achar a maçãzinha Agora eu vou morrer Olha o que eu estou fazendo, mano Mano, socorro, velho Cadê? Não tem o que fazer Não tem o que fazer Maçãzinha Fui salvo pela maçãzinha Mano, agora essa maçãzinha aqui Tem que dourar duas vezes Cadê? Cadê o outro? Apareceu lá Pra cima Ah, não, não vai dar tempo É muito rápido Ela acaba muito rápido também Por favor Por favor Por favor Consegui Ah Pô Não consegui Medusa Eliminada Caraca, velho Essa medusa aqui Tava difícil, hein, velho Agora a próxima É a quinta medusa, mano Vou enfrentar ela Com mais de 10 mil pontos E com maçãzinhas Eu preciso de muita maçãzinha na minha frente Pra quando vir essa medusa, mano Agora é o seguinte, ó Se você assistiu o vídeo até aqui Comente a nossa palavra secreta Só comenta a palavra secreta Quem é inscrito maneirão, mano Então se você quer mostrar pra but Que é um inscrito maneirão É que eu respondo os seus comentários Porque eu vejo, cara Eu vejo quem comenta as palavras secretas, velho Então comenta a nossa palavra secreta Fênix Desse jeito tá escrito aqui, ó Fênix 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 é a nossa palavra secreta Em 6 segundos Vai vir a quinta fênix, mano E eu vou falar pra vocês Eu tô com medo dessa fênix Fênix não Medusa, cara Tô com medo dessa medusa ceifadora, mano Tô com muito medo dela, velho Olha isso Ela é muito rápida Acabou Acabou, lascou Socorro, mano Socorro Não tem o que fazer Não, velho Socorro, socorro, socorro Uma maçãzinha Ah, não, velho A maçãzinha tava ali Vai, 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 vai Ah, socorro, mano Lascou Falta uma vida só Lascou O que que eu faço, mano Socorro Eu não acredito que eu vou conseguir eliminar ela, velho Eliminei a quinta medusa, hein Tô próximo de recordes, hein, cara Cara Eu já enfrentei a sexta medusa E a sexta medusa, cara É inexplicável A dificuldade dela, cara Ela é muito rápida E parece que ela faz diminuir a quantidade de invisibilidades, mano É inexplicável Quase que eu morri, ó Quero muito enfrentar ela, velho Daqui um minuto ela vem Vamos tentar enfrentar ela com mais de 15 mil pontos Pra ela ficar com medo da gente, cara Pode vir, medusa Vem logo Antes que eu morra, cara Galera, deixa o like E se inscreva no canal Mano, deixa muito like Ajuda demais o Abut De verdade E por favor, cara Se inscreve no canal A galera tá se inscrevendo muito um pouco no canal do Abut Se inscreve aí se você gosta dos vídeos Se você sempre assiste os vídeos Se inscreve aí pra ajudar o canal Vai dar certinho, cara Vamos enfrentar A medusa Com 15 mil pontos Pode vir, medusa Pascou, mano Peguei, peguei, peguei Visibilidade Caraca Pega a visibilidade Boa, vai dar Cara, eu não acredito Que eu vou conseguir eliminar A sexta medusa Só tem mais uma vida Plascou pra mim, mano Eliminada A sexta medusa Eliminada, mano Como a sétima medusa Mano, não tô enxergando mais nada Eu tô pelo mapa inteiro Tá vendo? Tudo isso aqui É eu, cara Dominei o mapa todo Será que a gente chega a 20 mil pontos? Será que tem um máximo de medusas, cara? Eu acho que o meu recorde foi seis Agora, se tem um máximo Eu não sei Vamos ver se tem sete, cara Eu não sei se tem sete não, hein Ué, mano Cadê a medusa? Ela não vem nunca mais? Será que ela tá esperando chegar a 20 mil pontos pra mim? Eu vou tentar terminar super rápido Não precisa ter medo 15 segundos, mano Lá vem Rápido Mano, não tô vendo nada, velho Não tô vendo nada Ó, ela tem seis vidas Ela começa com duas vidas Três vidas, eu acho Mano, não consigo nem falar Lascou Tô enxergando nada, mano Pega a maçãzinha E salva a maçãzinha boa Última vida, última vida, última vida Medusa Sétima medusa Eliminada com sucesso Caraca, velho Vamos tentar chegar a 20 mil pontos agora 20 mil pontos, mano Caraca, hein Novo recorde, cara De eliminação de medusas E também eu acho que nesse modo aqui É um dos meus recordes também, cara Esse modo aqui de safador Eu não lembro de ter passado tanto aí de 20 mil pontos Realmente eu tô gigantesco 15 segundos pra aparecer a próxima medusa, mano Ah, não Galera Seguinte, cara Não vou reanimar Porque eu consegui 22 mil pontos Já tá bom demais Galera Seguinte Ó, desbloqueei A segunda A segunda fênix Que é essa daqui A Pegasus Cara, massa demais E a próxima Eu preciso de 30 mil pontos Pra desbloquear A cobra Cachorro Se você gostou do vídeo Deixa muito like Se inscreva no canal Se você ainda não é inscrito Muito obrigado por assistir E aquele abraço Valeu e tchau 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 Tchau